Fala molecada, domingo 27 de setembro aqui em Lauro de Freitas Turma da Aqua Zero aqui dando talento nos carros E tá rolando um encontrinho aqui, pouca gente sabia Dá uma pincelada rápida aqui Olha o chevetinho estilo drift aí Golfão, lindo Esse aqui bem interessante, carrinho bem bonito Paratezinha do Ciel aí Meu fusquinha Essa é uma bela história de uma flor em verde a flor E conhecerá o amor Uma noite brilha de louvor E as folhas caídas no chão Que essa borrada doce tá bom? Não tem nada Se para levar dessa Weber Agora a Çura é uma palestra que é de Um raríssimo GL, ainda com as características originais, o que é muito bom. Ultimamente tem aparecido muito Chevrolet aqui, mas é isso aí, abraço aos amigos chevroleiros de novo, grande Alonso lá de Santa Catarina, grande Barão das Estradas que nos assiste também, mais um amigo chevroleiro, e é isso aí, forte abraço, valeu!